Governador do Egito, aleluia! Obrigado, irmão! Vai adorando a Deus que Ele está aqui presente a palavra! Aleluia! Quando o chão brilhava quente Penetrando no infinito Ao passar os ismaelitas De uma sobra se ouviu um grito Era José quem gritava Seus irmãos foi quem fez isto Onde vai, compra o menino Ao chegar lá no Egito Mas o tempo foi passando E o menino se formou Conseguindo confiança Passa a ser governador E ajuntando mantimentos E encelei os fogos Sete anos, vacaçotas E mais sete de favor É uma das histórias mais lindas da vida Eles tiveram que comprar Alimentos no Egito Que chacol mandou seus filhos E comprar com muita fé Não sabiam Não sabiam Não sabiam Que o governo Era o seu Filho José Mas você tem os postos Logo os reconheceram E depois de duas provas E se sabe quem sou eu Eu sou aquele menino Que vocês Que vocês nem morreram Eles caíram por terra Logo que reconheceram José disse para eles De saudades eu chorei Mas não tem mais meus irmãos Porque eu os perdoei Tudo o que vocês fizeram Para mim foi um favor Hoje aqui no Egito Eu sou o governador E aí Aleluia